olá pessoal sejam bem-vindos ao canal colheita de sucesso meu nome é Caio e hoje estamos com mais um vídeo hoje eu vou estar apresentando para vocês uma alta produção de manga certo manga da variedade tommy manga muito boa bem produzida gente olha só é a tonalidade de cor gente tá uma manga bem enxergada como vocês podem ver certo é uma manga gente que ela já tá no ponto aqui de ser colhida manga bem arejada gente de acordo com o sol certo sempre fazendo toalete é no canal aí tem vídeo ensinando para você que é produtor certo para que a manga ela possa gente obter um certo padrão de cor certo para o mercado porque cai obter aí a cor por conta disso uma manga aqui gente ó por dentro ela fica assim ó tá vendo que ela pegou uma corzinha já que ela já tá com uma dois por cento de cor já entendeu e essa manga é difícil ser comercializada tá bom a manga ela sempre precisa gente é ser uma manga assim ó certo aumenta a variedade tommy e palme tá bom em caso de sol muito quente você tem que trabalhar o carro certo para fazer a cobertura aqui ó não tá começando a queimar tá bom e assim por diante assim você vai estar tendo um melhor resultado certo é a manga gente um padrão bom de maturação tá bom aqui ó fomento uma dessa ó certo isso aqui mesmo aqui eu já partiu o ponto bom de coibar tá fazendo a colheita certo a qual vamos iniciar aqui semana que vem a colheita aqui ele possa ter bons resultados certo de produção e sempre trabalhando para fazer a adubação correta para bom pegamento certo e assim por diante é por exemplo o nitrado de cálcio para fazer a flor é trabalhando ocultar né no tronco para estressar a manga o processo da produção gente é uma coisa assim muito complicada em outro vídeo eu vou estar ensinando vocês passo a passo tá bom